Dá para fazer a divisão upper-lower três vezes na semana, quando o foco é treino de força. É bem simples essa questão e sim, dá para fazer sim, é uma boa divisão para fazer em três vezes na semana. Porque assim, a divisão upper-lower normalmente vai ser quatro treinos semanais e tu vai fazer ali. Dia de membros inferiores, vai repetir duas vezes e dia de membros superiores, vai repetir duas vezes. Normalmente membros inferiores a gente acaba categorizando deadlift como exercício de membros inferiores, então a gente vai sempre ter em conjunto agachamento e deadlift junto, então a gente vai repetir duas vezes. E supino e desenvolvimento junto com exercícios de costas, normalmente uma puxada e uma remada, também duas vezes. É mais fácil de organizar dessa forma, é só tu repetir duas vezes na semana o mesmo treino ou a ideia de upper-lower superior e inferior. Aí no caso de fazer três vezes na semana, tu vai seguir a mesma ordem, só que numa semana vai ser dois treinos, parte superior, um parte inferior e na outra semana é o oposto, dois de inferior e um de superior. O que isso vai possibilitar? Como o espaçamento entre as sessões vai acabar ficando maior, tu pode treinar mais pesado nos dias de treino, seja pesado assim no sentido de mais pesado mesmo, de maior peso, maior intensidade, intensidade relativa à força máxima e também intensidade de esforço, mas também maior volume, maior estresse. Então tu pode dar mais estresse do que tu daria com um menor espaçamento entre as mesmas sessões, a mesma massa musculária seja usada. Porque tu vai permitir realmente um tempo de descanso um pouco maior. O único efeito colateral negativo é aquele efeito colateral negativo para desenvolvimento, desenvolvimento, que ele naturalmente demanda mais prática do movimento, e aí pode ser que, estou espaçando mais, a questão da prática fique um pouco debilitada. Então, como normalmente a gente acaba tendo assim, o upper lower, às vezes, agachamento e uma variação de deadlift, deadlift é uma variação de agachamento, invertendo, supino e uma variação de desenvolvimento, desenvolvimento e uma variação de supino, Se eu for fazer três vezes na semana, eu recomendo fazer desenvolvimento todas as vezes que for fazer parte superior, justamente para tentar ter o mínimo de prática possível, e talvez até aumentar o volume nele, porque tu realmente vai espaçar mais, então tu precisa disso. Mas se tu mandar ver na intensidade, no estresse, tu aumentar o estresse, dá sim para treinar, fazer divisão upper lower três vezes na semana, sem problemas, é uma boa divisão para treino de força. É uma boa divisão para treino de força.